Olá, olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Débora Hoje nós vamos desenvolver aqui no Pixel Lab, através do celular, a arte para essa caneca aqui A caneca rosqueável de parede dupla, caneca acrílica, tá bom pessoal? Essa canequinha, para medir ela mais facilmente, é necessário desrosquear, né? Eu coloco a régua por dentro da parte acrílica para verificar a altura A altura, ela vai até onde começa ali fazer o friso do rosqueamento, tá bom? A minha, ela tem 8.3 centímetros, tá bom pessoal? 83 milímetros E para medir a circunferência dela, eu uso qualquer cordãozinho ou fitinha de cetim Abraço a caneca com essa fitinha de cetim E depois eu meço na régua novamente para verificar a medida, tá bom? A minha, ela tem 26,5 centímetros de comprimento total para dar a área da circunferência da caneca, tá bom? Então fica essa dica para fazer essa medição, que vai dar super certo É necessário verificar que muda um pouquinho, de repente, de fabricante para fabricante desse formato de caneca, tá bom? Então vamos lá! Aqui no Pixel Lab, eu vou remover esse texto daqui, vou excluir ele daqui já Vou clicar nos três pontinhos, no tamanho da imagem, eu vou apagar e vou colocar o tamanho do rótulo da minha caneca Assim eu já faço uma arte sob medida, então eu vou colocar 2.650 e 830 milímetros, tá bom? Daí vai dar certinho, já vou ficar com essa imagem retangular aqui atrás, tá? Aqui no menu, onde tem esses dois quadradinhos, eu posso alterar a cor do meu documento se eu quiser Cor gradiente, se eu quiser, né? Escolher ali uma outra cor ou cor sólida Eu vou deixar branquinho só para a gente visualizar melhor ali mesmo, tá bom? Eu vou fazer o seguinte, eu já estou com o rótulo na minha medida certinho Eu vou escolher aqui no meu menu as formas e vou inserir uma forma para ela ficar retangular Ela está branquinha aqui também, mas está selecionada Então eu deslizo pelo menu, vou até a textura Na textura eu vou no símbolo da imagem E aqui na minha galeria de imagens, o Pixel Lab, eu vou trazer o fundo que eu separei para usar nessa arte Vou deixar ele aqui, ó, mais retangular, tá bom? Porque vai combinar melhor ali com o formato do rótulo da caneca Eu posso deslizar pelo menu, escolher o tamanho relativo Vou deixar em 100%, 100%, 100% Aplico, vou na posição relativa também, já centralizo ao centro e ao meio ao mesmo tempo E aplico, vou deixar nesse formato que está Agora eu vou voltar aqui no maisinho e da galeria eu tenho uma imagem que parece um chocolate escorrido Eu vou aplicar no formato que está e vou esticar um pouco para o lado também Aproveito que esse chocolate escorrido está selecionado, vou até a posição relativa Vou centralizar, mas vou jogar lá para cima, tá bom? E aplico E na posição, como eu estou vendo uma faixinha branquinha aqui em cima Na posição, vou dar um toquezinho para cima para cobrir totalmente Eu vou clicar aqui em cima no maisinho Formas E vou inserir mais uma forma E esse retângulo vai ser mais estreito, né? Mais fino aqui embaixo Que eu pretendo colocar outra textura, mas aqui na parte de baixo da caneca, tá bom? Então eu aplico assim Deslizo aqui pelo menu, vou até a textura Seleciono uma imagem para essa nova forma minha Que será essa azulzinha Eu vou virar ela para ela ficar mais retangular aqui E ela já pode ficar mais estreita assim, talvez Vamos deixar assim E aplico Vou utilizar também a posição relativa Tá mais para cá E vou centralizar e colocar para baixo E aplico E na posição, vou dar uns dois toquezinhos para baixo Para não ficar com uma faixinha branca aparecendo Feito isso, pessoal Eu vou inserir na minha arte também Mais um retângulo Vou duplicar esse último que eu fiz Fazer uma duplicação dele, ó Criei mais um, né? Volto aqui para a minha arte Vou deixar ele mais fininho Não precisa ter textura Esse meu retângulo fininho Eu vou deixar ele na cor sólida Não gradiente, nada disso Vou deixar na cor sólida mesmo No branquinho, tá bom? Só para criar uma linhazinha de divisão Entre as texturas, né? Entre os fundos que eu criei Agora eu vou voltar para a galeria Eu tenho dois coelhinhos Eu vou inserir o branquinho primeiro Aplico ele do jeito que ele está E só vou diminuir o tamanho dele, né? Deixa eu diminuir aqui, ó Pelo menu Tamanho relativo Vou diminuir por aqui E vou trazendo ele para baixo Para não perder ele lá fora Desse embirrinte do meu documento Eu vou manter ele mais ou menos aqui O outro coelhinho também Eu vou trazer para cá Então do maisinho da galeria Trago o outro coelho também Aplico no formato que ele está E vou trazer para cá Para ver se ele vai ficar legal também Então um pouquinho menor Mais ou menos assim Não preciso, pessoal Fazer essa arte coladinha aqui, ó Na lateral Para que ele não fique muito do lado Da nossa caneca Eu posso deixar aqui, ó Do ladinho uns dois centímetros E meio, três centímetros Para que não fique muito rente Na alça da nossa caneca No momento da impressão Certo, pessoal? Então a nossa canequinha Vai ficar assim Com os dois coelhinhos Um para cá Outro para lá E eu vou colocar uma frase Aqui no meio da nossa caneca Então eu vou para a ferramenta texto Vamos inserir um texto aqui E eu vou editar esse texto Apago o que está escrito Vou colocar aqui a sua Eu vou deixar separado essa frase Vou dar um ok Posso até fazer cópia desse mesmo texto Vou editar Vou escrever a palavra Páscoa separada E vou deixar ela maiúscula Vamos dar um ok também Eu vou fazer mais uma cópia desse texto Eu edito ele E vou colocar Seja doce Em minúsculo também Vou colocar um pontinho aqui De exclamação E ok Então eu fiz esses textos separados Para poder fazer uma configuração separada deles O tamanho então eu posso alterar por aqui Pela bolinha de seleção Ou no tamanho mesmo Se você quiser ver a numeração corretinha aqui O tamanho está aqui Vamos configurar primeiro o estilo da fonte E assim a gente modifica o tamanho depois Então eu deslizo pelo menu Vou aqui no AB Que é a fonte E posso escolher fontes padrão Que estão aqui no Pixel Lab Que tem uma variedade também bem legal Ou você pode escolher minhas fontes E para trazer mais fontes para cá É necessário baixar Fazer o download E clicar aqui no T com o mais Aí tem uns arquivos aqui de fonte Que eu tenho no meu celular Eu posso selecionar ele Ele já vem para a minha lista de fontes Tá bom pessoal? Eu vou escolher essa fonte aqui Ó pessoal O nomezinho dela é esse daqui Para vocês baixarem se quiserem Tá bom? Seleciono ela Clico em ok Vou deixar essa fontezinha aqui Que está bonitinha No Seja Doce também Eu vou escolher a mesma fonte Então eu volto lá nas minhas fontes E escolho a fonte Sevilana, né? A fonte pessoal Vamos escolher a fonte novamente E ok E na palavra Páscoa Eu vou escolher outra fonte Então eu volto lá para as minhas fontes Eu tenho uma fonte chamada Sunny Spell Que eu gosto bastante Que ela é mais gordinha Não é tão fininha assim Eu vou clicar nela Ok, ó É uma fonte bem bonita, né? E eu posso, nesse texto Mudar a curvatura do texto Então aqui em curvas, né? Seleciono o texto E em curvas Eu posso fazer essa curvatura do meu texto Eu vou deixar ele um pouquinho Ligeiramente curvadinho Vamos deixar no 25 Para ver como é que fica Eu vou centralizar esses textos Para verificar como que eles vão ficar Alinhadinhos ali Então eu vou na posição Centralizo Na palavra Páscoa também Posição relativa Centralizo Na palavra Na frase Seja Doce também Posição relativa E centralizo Na cor desse texto Vamos deslizar aqui Escolher uma cor Para esse texto, né? Então eu vou deixar marronzinho Igual o escorrido de chocolate, né? Na palavra Páscoa Vamos deixá-la coloridinha Vamos selecionar a letra P, por exemplo Vamos escolher um tom aqui, ó Mais alaranjadinho Não está selecionando por letra O que está acontecendo? Vamos deixar marrom Está selecionando o texto todo, pessoal Não está pegando letrinha por letrinha, não Da palavra Páscoa Vou inserir novamente, pessoal Vamos inserir aqui novamente Vou editar Vamos testar mais uma vez E antes de curvar ela Eu vou verificar se ela aceita Que eu altere a cor dela Uma a uma Às vezes é a curvatura Eu vou testar nesse momento Então eu vou deixar laranjinha Depois eu venho e faço a seleção Só da letra A Que tem o acento Vamos selecionar a letra A Que tem o acento Vamos fazer esse teste Assim já tiro da cisma Se foi a curvatura ou não Olha só, pessoal Então eu não estava conseguindo Fazer alteração de letra Por letra, talvez Por conta da curvatura Dessa nossa fonte Vamos fazer a modificação Aqui agora, então Vou deixar de várias cores Essa palavra Páscoa, né? E vai ficar assim O escrito Agora eu vou lá Para a curvatura Dessa fonte Vamos fazer a curvatura Eu deixei em 28 Deixei em 25 E ela ficou Toda da mesma cor Então quando eu opto Pela curvatura Pessoal Eu não consigo fazer Essa alteração De letra por letra A única solução Seria fazer uma letra De cada vez Então eu não vou curvar ela Vamos deixá-la assim Ó, retinha Deixar essa letra Menorzinha E agora Eu vou adicionar Nessas letras Um fundo Um contorno, né? Eu vou aqui no contorno Selecionei o texto Que eu queria Selecionei o contorno Habilito Nesse contorno Eu vou deixar branquinho Mesmo Só que eu vou deixar ele maior Deixar no 15 E aplico Tenho certeza da escrita Da configuração Memorizei as fontes Que eu estou utilizando Eu vou transformar Esses textos Em imagem Então eu vou selecionar As três linhas Do meu texto E vou até esse ícone Aqui, ó Para mesclar Clica em ok Vai demorar Alguns segundinhos Mesmo Para aplicar esse efeito Então o que era texto Antes Vai virar uma imagem Tá bom? Virou só uma camadinha Única aqui em cima Essa primeira, tá? Então agora Está tudo junto E vai ficar assim A nossa arte Pessoal Você pode salvar O seu projeto Aqui Nesses ícone, né? Salva o projeto Vou colocar Como caneca de páscoa Salvei o meu projetinho E agora eu posso exportar A imagem da minha caneca Vou salvar a imagem como Você pode escolher Entre png Ou jpg, né? No tamanho Na qualidade Eu vou escolher média Depois do média Eu volto para personalizado E de novo Para verificar o tamanho E vou adicionar um zero No final dessa imagem Para que ela fique Com boa resolução Tá bom? E vou salvar na minha galeria E depois que eu fiz Pessoal A minha arte Eu salvei Meu projeto E minha imagem certinha Eu vou Eu vou criar um tamanho De uma imagem Do tamanho do documento A4 Eu posso definir aqui 2970 Que é a largura da folha E a altura 2100 Vai me gerar um documento A4 Deitado, tá bom? Vou deixar ele na corzinha branca Vamos clicar aqui na cor Por sólida Vamos deixar no tom Branco Aqui E nesse momento aqui, pessoal Posso clicar no maisinho Da galeria Já salvei Minha imagem Lá na galeria Então eu posso trazer ela Para cá Para esse documento A4 Tá bom? Eu vou deixar para vocês O link dessa reguinha Aqui para vocês Baixarem Tá bom, pessoal? Vou fazer o download Dela aqui Atualmente no Canva Nós não precisamos Mais usar a reguinha Porque ele agora Permite que a gente Insira as medidas Exatas, né? Como no Pixel Lab Não rolou Esse tipo de atualização Ainda use a reguinha Que vai dar certo Tá bom? Então eu volto aqui Para o Pixel Lab Vou lá no maisinho E dar a galeria E vou escolher Essa régua Ó, eu trago a reguinha Para esse ambiente Do Pixel Lab E aplico no formato Que ela está Ela foi feita Para ficar em pé Então eu vou Virar ela Para ela ficar deitada Posso vir aqui Na rotação E fazer essa rotação Dela Em 90 graus Né? Vamos deixar 90 Certinho aqui Aplico Venho aqui, ó Aumento ela Para que ela fique Nesse tamanho Da minha folha 4 E vou usar A posição relativa Para centralizar E aplico E fixo ela No fundo Dessa Dessa nossa arte Tá? Vamos deixar ela Para baixo Vamos bloquear No cadeadinho Né? Depois que eu posicionei A régua lá Bloquei no cadeado Para você mover Aqui, ó O seu rótulo De caneca E ele não ficar Mexendo com a régua Aqui no fundo Tá bom? Agora você pode Posicionar o rótulo Dessa sua caneca No cantinho Vamos lá Na posição relativa Vou pôr lá embaixo E lá no canto E vou verificar Se ele está com 26,5 Que é Ao tamanho Da nossa arte Aqui Então vamos deixar Ele um pouquinho Mais para cima Para verificar As medidas E eu tenho que Verificar aqui, ó No canto Se estou Batendo ali Os 26,5 Da arte Que eu preciso Estar um pouquinho Maior Então eu posso Diminuir ela um pouquinho Para o 26,5 Aqui mais ou menos Vamos ver se ela Fica certinha agora Vou na posição Jogar lá no canto E lá embaixo Só para posicionar Bem certinho Vou colocar um pouquinho Para cima Para a gente Conseguir visualizar Os números Aplico Vamos dar um zoom Aqui, ó Vamos ver se está Batendo no 26,5 Que é o que a gente Precisa aqui Da nossa Nosso rótulo De caneca Tá bom? Então ele bate Aqui no 26,5 Certinho Para que fique Dentro da largura Que a gente Precisa A medida Da minha caneca Tá bom? Então feita Essa medição É desse tamanho Que precisa ficar Eu não preciso Da régua Mais Eu posso Esconder ela, né? Fazer mais uma cópia Desse rótulo Vamos centralizar ele Posição relativa No centro E eu posso Assim organizar Vamos selecionar As duas Os dois rótulos Das duas Das duas artes, né? Vou mesclar elas Para elas ficarem Unidas Virar uma imagem só Feito isso Agora eu posso Utilizar a posição relativa E centralizo As duas aqui Dentro da minha folha E é desse tamanho Que vai ficar Tá bom? Então para nós Organizarmos essa arte Que criamos É dessa forma Que devemos fazer, né? Como esse é um projeto novo Você pode salvar novamente Coloca a caneca Pronta para impressão Ou o nome do arquivo, né? Pessoal Coloca o nome Do projetinho de vocês E assim vai ficar certinho Na medida da nossa caneca Agora a gente vai Para a impressão Nessa caneca E vamos ver como é que ela fica aí Montadinha na nossa caneca Rosqueável, tá bom? E a nossa impressão Pronta, pessoal Ficou assim Eu fiz a impressão No papel fotográfico De 180 gramas O papel fotográfico Ele é resistente à água Mas ele não é a prova d'água Então tem que tomar cuidado Então tem que tomar cuidado Com a higienização Se você coloca produtos Muito quente, né? Ou líquidos muito frio Dá aquela transpirada Na caneca Entre aspas, né? Levanta aquele suorzinho Na caneca Pode ir danificando Esse rótulo Com o passar do tempo Mas ele tem Uma durabilidade legal, né? Para melhorar Essa durabilidade Você pode laminar Esse papel Enfim Ou usar a impressão A laser Ao invés de utilizar O papel fotográfico Com impressão De tintas corantes, né? Se você fizer A impressão Na impressora A laser Você pode até Utilizar a folha sulfite, né? E se vocês Ou observarem aqui no vídeo Vocês vão ver Que o rótulo Ele ficou Num tamanho super legal Não sobrou Não faltou, né? Quando tá sobrando O papel A gente percebe Na hora de rosquear O rótulo Ele gira junto Sabe? Porque fica muito grande Eu até fiz questão De comprar um ovinho De páscoa Para ilustrar Para vocês O tamanho do ovo Que fica legal Nessa caneca Esse daqui Ele tem 250 gramas Eu acho que fica super legal É necessário Somente um celofane Ou um plástico maior Mais alongado Para dar aquele efeito Que tem na embalagem De ovo de páscoa Que sobra bastante Embalagem, né? Na parte de cima Mas assim Já ficou super legal E na parte de baixo Da caneca Ainda sobra um espacinho Para colocar algum Acessório Objeto Brinquedinho Enfim Ou bombom Mesmo Tanto dentro Do ovo Como na parte Da base Da caneca Vai ficar super legal Também, tá bom? Então é isso Pessoal Eu espero Que vocês tenham gostado Da nossa caneca Acrílica Rosqueável De parede dupla De hoje Feito no tema De páscoa Através do celular Pelo Pixel Lab Qualquer dúvida Você pode deixar Nos comentários Que a gente volta A conversar Sobre o assunto Tá bom? Agradeço a sua companhia E até o próximo episódio Valeu Tchau, tchau Tchau Tchau